Essa foto aí é da Josineide Tavares da Silva, 27 anos. Ela foi presa na última quarta-feira por tráfico de drogas. Com ela, policiais civis encontraram cerca de 14 quilos, isso mesmo, droga essa que seria, vinha do estado de São Paulo para a cidade de Prata. A delegacia de homicídios vinha investigando um homicídio ocorrido no ano de 2013 no bairro Santa Mônica, na cidade de Uberlândia. Durante essas apurações, na data de ontem, chegou o nosso conhecimento que a Josineide estaria vindo da cidade de São Paulo, com destino à cidade do Prata, portando grande quantidade de drogas. Em razão da denúncia, os policiais fizeram uma campana no local onde a mesma pernoitaria na cidade de Uberlândia, onde foi localizado em poder da mesma 14 quilos de maconha distribuída em 18 tabletes prensados. Agora, pela situação da prisão, a Josineide pode ser considerada uma mula do tráfico, né? Isso. A Josineide confessa que estaria transportando essa droga. Ela vê essa que não conhecia o proprietário da droga nem o destinatário, como é comum nos casos de mula. Segundo ela, receberia a quantia de R$ 400 por esse transporte. Agora, a delegacia vai aprofundar as investigações no sentido de identificar o real proprietário, o destinatário dos entorpecentes, bem como se essa droga seria utilizada para abastecer as biqueiras da cidade do Prata durante as festividades do Carnaval. E aí E aí E aí